Ok, aqui a gente vai... Pode spoiler ocupar que eu tô precisando de dinheiro. Bom que já temos guarnição aqui, mas vou ter que tirar esse negócio aqui. Primeira coisa pra construir. Ahn... pode colocar... Esquece nisto, hein? Qual é o rumo da lentidão? Qual que é o marco daqui? Mais relação com os anões, mais suplementos de defesa por turno... Para defender cercos, reposição de baixas, desgaste menos 60% para defender cercos... Eita! É nada! É nada, mano! É nada! É nada! Com 100 reais de ouro. Feliz Natal! E perdão pelos sustos nas outras lives. Não resisti cacacaca! Bom ano novo, galera! Caralho, muito obrigado pela doação de 100 reais, Anônimo! Puta que pariu! O cara pagou a ceia do Natal, mano! Quase, né? Quase! A gente tá mais da metade aí. Pô, muito obrigado, Anônimo! Fique à vontade pra me assustar mais vezes, cara! Pô, muito obrigado de verdade pela doação, velho! Pô, gente, vocês me animam demais, assim, velho! Esse apoio que vocês estão dando esses últimos meses aí, tá mais, velho! Verdade! Sensacionários! Ha, ha! Bom demais, velho! Vem! Um dia eu vou descobrir quem é esse Anônimo, tá fudido! Quando eu descobrir quem é esse Anônimo, eu vou dar um beijo na boca dele! Eu quero ver ele continuar postando com o Anônimo aí, velho! Hum... Então, né? Eu não sei como é que vai sair o corte do Youtube lá, por isso que eu nem coloquei na meta aí, velho! Mas, assim, em teoria, assim, passamos já os 200 aí, do... Qual adoração que a gente recebeu pelo Youtube. Runa, mestre de Valaya, sacerdotiza e empodera esse talismã rúnico em volta dela, para proteger seu povo de magias. Resistência feitiço, mais 40% pros aliados em volta. Assim que eu descobri o corte do Youtube, eu atualizo a meta, qualquer coisa. Até que agora eu não consigo parar pra olhar mesmo. O que? Meu axe thirst for war! Meu axe thirst for war! Não, não! Só que eu espero vir mais um Pirata disso aqui e a gente vai pro Exército. Me pede se puder! Aí vamos sair caçando tesourinhos Aqui, ainda está recrutando. Daria para melhorar o ouro aqui. Mais 100 para a gente. Melhor essa aqui primeiro. Aumentar a renda de tudo. Aí pode melhorar essa fábrica de ferramentas aqui também. Minha reposição não vai. Tá uma merda isso aqui. O negócio sobe de jeito nenhum. O que é essa armadura aqui? A do Grombrindo. Grombrindo! E eu não equipei a outra parada para você. Fiz o item para você e não equipei. É só um jumento. Pronto. Com certeza alguém estava vendo isso aqui depois no YouTube. Eu estava falando antes. Poa! A Zang fez o item lá. Cara! Ele equipou essa poa! Canal lixo! Está equipado agora amiguinho. Pode se acalmar. Certo de pedra. Hum... Talvez, talvez... Uma mestre de valaia. Pode ser para você. É muito boa. Essa bandeira também é bem legal. Isso aqui aumentando as taxas de pesquisa também. Aquele carinha dos matadores... Cadê ele? Você. Põe um parinha de matador para você que eles vão sair bem mais barato no seu exército. Ah não, mano. Ah, o cara está de sacanagem, velho. O cara está de sacanagem comigo, velho. O que é isso, velho? O cara está sem limites. Alguém segura esse cara, mano. Muito obrigado por mais cem reais de situação. Puta que pariu, velho. Eu vou dobrar a meta então, hein? O anônimo. O anônimo, vou dobrar a meta, hein? Você está me obrigando a dobrar a meta. A gente está no dia 22 ainda, cara. Eu vou dobrar essa meta aí, mano. Já dizia Dilma. Não vamos colocar uma meta. Vamos deixar uma meta em aberto. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Você sabe que essa é a frase, né? Você vai me obrigar a fazer isso. Você tem certeza que você quer fazer isso comigo. Caralho, se eu vou contar pra ela aqui agora, eu vou falar pra ela mandar um áudio. Manda um áudio agradecendo aí. Meu, os caras estão demais aqui, velho. Meu Deus, mano. Qual é, velho? Quase tirei um salário mínimo esse mês, velho. Não ironicamente, quase tirei um salário mínimo de doação, velho. Pua, muito obrigado de verdade, velho. Vamos lá. Eu vou falar pra ela agora aqui. Vamos ver a reação. Acabaram de me doar 200 reais. Caralho, velho. Caralho, velho. Vou dobrar a meta, hein, galera. Vou dobrar a meta. Papai Noel pediu pra dobrar a meta aqui. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Ou eu deixo a meta em aberto, o que vocês acham? Deixa assim mesmo? Ou eu dobro a meta? Eu vou fazer que nem o Lua Gameplays, mano. Vou botar a abelinha do Pix aqui pro Anonimo. E aí, anoniminho? Moleque bonitinho. Moleque gostosinho. Vou deixar assim, vou deixar. Se você não mandar mais 200, sua família eu vou matar. Manda duzentinhos ou vai pagar. Daqui a pouco vai descer a Receita Federal, querendo saber de onde eu ganho essa grana. Ah, se você se engana, amigo. Dinheiro de doação não recebe imposto de renda. É isso. Inclusive, eu acho que vou pegar o áudio do Lua e a pessoa falando isso. Que ele fala, a Lua é Receita Federal. Dinheiro de doação não declara, hein? Eu vou colocar isso na doação de 150. Na verdade, eu vou colocar na de 300. Eu acho que na de 300 achei meio merda. Vai, vai, vai. Mas pra quem não tem ideia do que eu tô falando da abelinha do Pix, quando eu chegar num load aqui de batalha, eu mostro pra vocês. A de 300 é um áudio lá do Vem Leandro, mano. Vem Leandro, quer 300? O nego tá brincando. O nego tá achando que acha dinheiro na rua. Casi de cercadas que a gente já viu. Vamos fazer por conta própria. Ah, é o próprio Scragge que tá aqui, hein? Será que a gente peita? Ah, a gente tem um hondeiro. Eu acho que dá, mano. Porém que eu não tenho matador, né? Meu exército nem full tá. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem runa aqui da Ante Grande aqui, não tem? Runa de Bandeira. Runa dos Stoicos. Anães são teimosos. A runa dos Stoicos amplifica essa característica, lembrando de nunca as ides existirem. Buas Continuidades Grande. Mais 8. Pra andar designada, sem ser o personagem. Runa dos Stoicos. Que dá inabalável e defesa especializada contra AIDAS. Com a glória da Valeia! Summona-me se você quiser. Summona-me se você quiser. Summona-me se você quiser. Um adolescente a mais de R$300, esse é antigo, hein? Não, antes de uma calça, um adolescente a mais de R$300. Fora! Forre não, amigão! Vocês que declararam a guerra, não fui eu. Eu tô aqui só cumprindo o que vocês pediram. Que isso, que isso, que isso, da onde? Socorro, na torre lá em cima. Aqui é o bonde dos escudos. O bonde dos escudos. Era uma vez uma torre. Olha da onde a gente tá atirando dessa torre, velho. Tem outra ali em cima ainda. Vamos matar. Lá vem a bala, se liga. Nem um míssil. Tem 3... 2... 1... Cadê? Vocês estavam atirando até agora, não adianta se mentir pra mim, velho. Ah, agora tá vindo ali. Não, não é? Não, não. Não, não é? Não, não. Toma! Agora aqui, agora aqui! Tá achando que eu tô brincando, Skrag? Eu sou o engenheiro, eu, Kier, Lurgs, Anu, Lao Tzu! Se eles se tornam, não se tornam! Cadê a habilidade do OKG? Essa! A maravilha de brigar com o Ogres e o Ogres é essa daqui! Os caras são tão altos que o tiro passa por cima! Essa é a maravilha de brigar com o Ogres e o Ogres. Não vai ficar onde é, não! Eu estou com medo de estar nervoso, filho! Tô subindo! Vem comigo! Livrou! l Hum! Vermo! Eles estão subindo umống aqui velho! Velha! Prov목ados! B milliards de sem seguir! Como você manda, nós vamos ter prejuízo! Bala neles, bala neles! Se vai! Passo, batte! Se vai! Se vai! É uma base! É uma base! Não posso montar mano, só manda aí na lista de Srs. de Exército que eu... que eu monto Tá virando um ogro mano Não! Tá virando uns dentes de sábio puta aqui Sim! Um golpe! Cuidado! O poder do time vai ficar aqui... Vem! Mas pode tirar aquele cara pro outro lado, vendo ali, ó. Escrep Pokémon de Ferro! Chega! Aquele lugar está嘲 ranhado! Que pode tirar aquele cara pro lado e pro outro lado, vendo ali ó! É só ficar aqui. Rapidamente, tirar aquele cara pro outro lado, vendo ali ó... Você já pode tirar aquele cara pro outro lado, vendo ali ó! O que se tá dibujando a vontade? É só ficar subir na altura! As explosão é pico, não afeta aliás. Vou pegar aqueles caras ali agora, que tá vindo aí. Pra cima deles. O que é isso? Um inferno. O que é isso? O que é isso? Agora, vamos lá. 300, velho Leandro, vem com vontade que é 300 por hora. Caralho, o nego tá brincando filho. O nego tá pensando que essa porra é assim. Ah não, vem que é 300. Caralho, o nego tá dando na rua de graça filho. O nego tá fudendo igual um mendigo na rua. Tu sai da igreja, pega o marmozinho, irmão rapaz, chega aí. É assim que tá. Aí nego quer 300. Tô maluco, né? A gente tem que ser muito otário. Anônimo chamou o Leandro com 300 reais de ouro. Prato está no último áudio RSRS. Mano, o cara tá de sacanagem com ele, velho. Anônimo, eu vou fazer uma pergunta assim, mas é uma pergunta sincera, tá? Esse dinheiro que você tá doando é seu dinheiro, né? Você não tá com o cartão de crédito dos seus pais, não. Se você tiver usando o cartão de crédito dos seus pais, manda mais mil aí. Brincadeira. Muito obrigado pela doação de 300 reais, velho. Puta que pariu. Anônimo, vamos ser amigo real. Vamos ser amigo, cara. É isso cara. Porra, o cara me chamou agora! Nossa, velho que que é isso, velho! Sem nem o que falar, velho. Nunca ganhei tanto donation numa live só, velho. Jogando Warhammer ainda. Porra. Porra! Que que é isso, cara? Quero ter uma alerta mais alta. A minha alerta mais alta agora eu testar o último, velho, Lá vamos começar. Long Bridge. Record o caquinha, King! A vitória será a fim! Sinistro! Nossa! Calma, 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 não criamos canico. Muitos ogres se aproximando, meu senhor. Aqui nós vamos! Explora-se! Para os ancestores de Deus! Não pode nos impedir! Agulha! O próximo cidadão de Deus! Acertado por os ancestores de Deus! Eu falo, meu Lorde, bem! Lá! Daqui se ele for! Bonita formação aqui, viu? Eis que chega nosso discípulo de Kazun para equilibrar o combate. Lá! Ainda bem que os lanceiros chegam aqui, velho, porque o negócio tá foda. Não hieronicamente. Atenção da arte! Atenção da arte! Passe! Eu vou falar Jesus Eu posso tomar santa ceia e depois tomar cerveja, pode! Eu posso ter a minha mulher de casada e amante lá fora sem o pastor saber, pode! Eu posso, pastor, ter três homens, quatro homens, pode! Eu posso xingar palavrão, pode! Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta! João Valdir chamou a última trombeta com 10 reais de ouro. Anônimo pode mandar, mas por favor, só para testar o Donate ali! Aí, mano! Por que tem Jojo de fundo? Porque o áudio que fizeram do Calofa Pottari tinha o Jotaro. Era o Jotaro que ficava falando pod no vídeo. É Anônimo, acho que você deveria testar os outros áudios também pra ver se tá certo aí, mano. Tem uns que eu não sei ainda. Hoje eu vou me aposentar, galera, né? Hoje eu tô aposentado até o Natal. Mas também olha essa batalha, né? Por que você não merece? Olha essa batalha, né? Porra, velho! Tá bonito demais esse aqui, velho! Eu adorei esses anões de lança, velho! É muito foda! Sai fora, mano! Sai fora, mano! Tá bonito isso! Gostei! Sai fora, mano! Tá bonito isso! Gostei! Para a sabedoria da Leia! Essa cara da Scraga não taca. Só não é pior que o Tigre de PS1 da Miranda. É verdade. Mas também aquele Tigre é horrível, né. Estão investida de novo. Aqui vamos colocar escorregadio. Os mais escorregadio são difíceis de capturar e encurralar. Eles deslizam para fora de seu alcance. Habilidade que vai dar velocidade mais 25% e defesa corpo a corpo mais 24%. Aqui vamos colocar Defesa corpo a corpo Você Engenheiro de combate Você Armadura de placas Certo Torgrim Aqui não estou dando atenção Está com uma presença militar grande aqui em É Aqui ele está recrutando coisa boa Aqui ele está recrutando coisa boa Mas ele não fez guarnição Então ele não tem aquele tiro de canhão Você Aqui já é outra província Sim Posso dar uma piradinha aqui Aproveitar Depois a gente pega essa região Aqui Eu quero lá salvar oito picos primeiro O que você quer? Casting the runes Casting the runes Rune, Ricky Manda lentidão de novo A sabedoria do lair É hora de recrutar Meu àqueiro Minha aqueira Minha aqueira Minha aqueira Segura Tinha Só mais uns turninhos Sumonem-me, se você puder! Caso apareça alguma coisa grande para a gente derrubar. Qualquer construção que libera o quebra-ferro de lança mesmo? Ah, é a forja. Tá. Deixa eu melhorar alguma coisa de renda aqui, porque o dinheiro está caindo, né? Muito certo sendo feito ao mesmo tempo. Pode melhorar essa daqui. Esse daqui também. Esse daqui. O que é o mar que eu tenho enrolado com maior cota para fazer. Inclusive, daqui da extrema dá para melhorar azul com o barco 8500. Sumonem-me, se você puder! 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 Sumonem-me! Sumonem-me, se você puder! Sumonem-me! Sumonem-me, se você puder! Sumonem-me! 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 Tchau. 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 A galera tá ficando bolada, hein? 13 mil de pilhagem aqui. Olá, Andrashoef. Parece que esse é o nosso duelo final. Depois disso, sua facção desaparece do mapa. Vê que tem tempo de você fazer aqui um foguete da morte estridente, né? Acho que é isso. É. E uma racha cuca. Só o foguete que é problema, mas eu tenho um giro bombardeiro pra derrubar ele. Oito já. É... Vamos atacar daqui. Mais ou menos aqui. O foguete vai me arrebentar. Tá. Fica aqui. Esse foguete vai me arrebentar. Tá. Fica aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Aqui. Aqui, aqui. Você vai passar pra cá. Você pode acertar os bacamarcha que estão ali moscando. Cadê esse foguete? Já achei. Porém que eu vou ter que passar pelo Drashoef pra acertar ele. Não! Também tem bacamarcha que me espera daqui. Eu! Vai! 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 Calma! Não se espere a minha vengença! Eu vou te matá-la! Tira! Vai! Vai! Acapa! 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 Toda essa tecnologia do caos aí vocês não tem um desse aqui Vou tirar esses inimigos para o reino desse cara aqui. Vou tomar os cais ainda mais. Não! Apenas! 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 Esse canhão é chato! Apenas! 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 Eu não vou te dar a tempo não. Estou tentando, mas... Acho que seu armador para eles é pior. Aquele armador está quase. Após ser que ele tem um desses ali também, né? Muito fácil, f***ing casual. Target eliminado. Pronto. Acabem de morrer só por matar dois. Capaz dele morrer só por matar dois. Passar eles soltando uns bombardeios do inimigo. Viva! Apenas! Vá! Pegue o jogo! Ombianos! Ombianos! Os matadores fizeram um ótimo estrago! Ombianos! Ataca! Calma, calma, calma. Tomei uma bomba de luz aqui. Prepara a bala. Prepara a bala que eu estou levando a presa. Prepara. Não dá lentidão. Ele não vai andar. Ele não vai andar. Vai derrubar a lentidão, amigo. Prepara a bala. Ninguém pode nos impedir. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma existern Diego. Calma, calma! Calma, calma. Calma existernico! Calma! Calma grande! Calma, calma! Calma! O que? O cara está preso lá dentro. Ataque-se! Nada pode acertar! Para o final do sistema! Estão se posicionando aqui, vou colocar vocês aqui para tacar fogo neles depois. Estão se posicionando aqui. Estão se posicionando aqui, vamos jogar uma bomba de luz antes. O que a gente pode jogar agora? Essa daqui não durou pra longa pra flicar uma brisa lacerada. Eita, começou a chover fogo. Agora é. Ah, não vai embora não, agora ficou legal. Agora que estamos nos divertindo tanto, você vai embora? Vou rachar a culpa aí na balada? Vá! 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 Os gringos estão aparecendo nos primeiros mapas. Eu acho até que é bótica pra construir Raiders dele. Não se o que acontece. Vou acelerar até a gente pegar esse Raiders porque ele está tentando fugir da gente. Poderia jogar Runa da Netidão aí não vai pra lugar nenhum. E a facção do Drashoef da era? Ah, é verdade. O SSD. Ah, acabou tudo, calma aí. Ixi marido. Travou foda meu best. Ah, acho que voltamos. Ok. Tamo bem? Tamo bem. Então, aqui a gente vai spoiler e ocupar. Sem mais anos do que elas nunca mudando nessa região agora. O High King acta. Bom! Abre a Grimnir. Abre a Grimnir. Bom! Abre a Grimnir. Abre a Grimnir. . Apenas o jogo vai resolver morrer do nada, não. Vou colocar aqui agora o rancor contra a humanidade. Quanto em gratidão, depois de tudo que fiz por eles, é hora de dar uma lição no zoom que jamais será tecida. Líderes mais 4 para voltar contra humanos, atacar contra o pacor, mais 5 para voltar contra humanos para o exército. Apenas o arcanistão! É hora! Me enviá-lo para a Vengeance! Coloque os cunhares! Vamos marchar! Estou chegando, boa tortinha! Olha! Um cara grande aqui, esse cachorro do Veneno Negro. Esse cachorro tem bastante povoada ainda. Ei! Taverna do Bugman! O cara pegou a nossa taverna! O cara pegou a nossa taverna! Enfimente-me se você for o seu conhecimento da Vengeance! Vem. Se você for o seu conhecimento da Vengeance! Vamos! Se você for o seu conhecimento da Vengeance! A hora de uma reação! Luta com ainda mais empenho e entregando a própria vida para jamais enfrentar a tesoura do fracasso. A redução da perda de vigor é menos 33% para marteladores do exército. Verdade passiva guardião e atributo defesa especializada contra investidas. O que? Minha axe thirsta por guerra. A glória para os Ancestors. Deixe-nos começar! Para a sabedoria do Valeia, rapidamente se você puder. Mãe bem! Nele! Fale! Fale! Se bem que Zulfubar, 2 turnos para poder melhorar para o level 4, né? Esse marco de Zulfubar vai fazer uma diferença do caramba para a gente depois. E se ele guardar esse dinheirinho então, hein? Mais 2 turnos dá para gastar um pouquinho. Pode gastar esse aqui, por exemplo, que depois eu vou fazer outra fábrica de ferramentas para dar mais dinheiro para a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cara aqui Kaden tá indo com tudo para cima. Acho que esse aqui vai querer me atacar. É, ele veio. Cheio de vontade. Tô preocupado só com os arqueiros, os monstros eu acho que tá tranquilo. E é bom que tem gigante, tem troll, embora o troll eu já tenha matado. Acho que gigante ainda não. Como é que é esse monrinho aqui atrás? Se fosse o contrário desse jeito que ele tá aqui, ia ser ótimo pra gente. Mas sem problemas, a gente pode ainda utilizar o que ele tá aqui. A gente pode ainda usar o que ele tá aqui. Para o antigo que ele tá aqui. Para o Kharazhan Cor! Fale! Fale! Fale o vendedor de novo! Fale! 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 ... ... Mais ou menos. Não dá nem pra dar pra o copo direito. Mudei de ideia, se tem que pensar o que é muito ruim. Vamos derrubar os gigantes. Mudei de ideia, fica pescando aqui. Mudei! 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 Silbera! Mudei! Não dançam! Marguacá! Mudei! 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 A CIDADE DE MAVIR A CIDADE DE MAVIR TEM POR QUIETA Ele está aqui, mas vamos tentar destruir essa catapuna A gente sumiu Sumiu Vem eles Não puder nos desligar Não, não Não Dero, eu não É nada que nos desligar Nossa, muito arqueiro! Olá, tudo bem? Como um golpe! Lá, os bens! Os clãs se juntam! Apenas virem, virem rápido! Apenas virem! Apenas virem! Apenas virem! Apenas virem! Apenas virem! Eu tenho um artigo para correr ainda! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Vamos! E apenas virem! Apenas virem! 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 Apenas virem! Veje de rastro! Sim, garante! Vem! Tá podendo ficar sozinho e ele vai bater na gente? Começam! Venha! Passe sobre nós! Por favor! Vem! A gente está confundindo vocês amiguinhos, eu estou só revidando ele. Eu tenho uma catapulta inteira agora. Agora os giracopterismo foca na... Ele está encurrando a catapulta, ele atira na catapulta. Aí ele distrugou a entidade e os caras não conseguem fazer nada. Agora eu vou te dar uma catapulta. Agora eu vou te dar uma catapulta. Agora eu vou te dar uma catapulta. Acabou com a catapulta. Não tem mais nada. Não tem mais nada. É isso, acabou. Não tem mais jeito. Tudo que quer me dar é demais. Pensado. Eu vou te dar uma catapulta. Você pode me dar uma catapulta. Eu vou te dar uma catapulta. Eu sei que eu vou te dar uma catapulta. Você não tem mais nada. Todo mundo, olhe bem. Olhe rápido, olhe rápido! Tomem-se! Tomem-se! Tomem-se, Dwarf! A CIDADE NO BRASIL 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 com COM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPOL A CIDADE NO BRASIL Ele está macetando a mente dele. Manda proteção. Oh! Vou apertar um pouco esses arqueiros que estão embaçados. Ou aqui mesmo, que está bem complicada essa linha aqui. Então os Ancestors, seus deuses, os matem! Certo! Abre a escuta! O que? O que? O cara tinha um mago ainda escondido? Abre a escuta! Vá! O cara! Dwarves Redcoat e Vori Hudson! Oh! Abre a escuta! Yeah, yeah! Abre a escuta! Mentiras! Rum Mestreiqueria, naивают esses winces! Fale! Os homens! Os homens! Os homens! Eu! Os homens tem essa dramática para o outro lado. Acaparou todo mundo, inclusive eles. 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 Eu acho que eu gosto de jogar uma magia. Tá bom, levamos o mago pra casa aqui, pega a cabecinha, se conseguir matar aí é lucro. Mas o exército com a águia é sempre complicado, é muita quantidade, não é nem qualidade, é quantidade, e o orc já é forte por natureza, mas quanto mais melhor pra gente. Fora de brigar com o gigante contra herói sem engraçar todos os ataques. Não sei o que acontece com as animações do gigante, mas é muito fácil acertar qualquer corpo que ele dava. Eu vou matar uma galera esse maldito. Tá bom demais. Vou tentar machucar esse otário aqui. Por isso que é bom pegar uma bônus de vestida pra ele. Pra dar uma marretada nas costas assim, e tirar um dunk só. Boa. 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 Aparentemente o Belegar pegou um cara aí na interceptação O que é muito bom pra gente O que é muito bom pra gente Que limpa dura Tomou a mão Tomou um feio ainda Esse é o senhor lendário dessa facção O que você precisa do Kharazankor? Não quero nada com você não, amigo. Fiz uma paz só pra eu terminar de bater nesses ogros. Eles estão nas minhas montanhas. Chegando perto das últimas 100 facções, hein? Só peixe grande nesse mapa aqui, pra não ficar abaixo de 100. Só pelo tamanho que as facções estão ficando aqui já dá pra ter uma noção. Desgoblinado, nós tivemos acidentes suficientes de você. Chance de magia base, menos 15%, a essência projete, mais 10% pro exército todo. Aí é bom demais esse atributo, hein? Pegamos o atributo matador de gigantes. Vou falar de dragões, não sei porquê. Só deixa eu ver o que dá aqui, o atributo. Matador de gigantes, a gente ganha atributo de defesa de investida contra grandes. Vou de bola, né? Eu acho muito legal esse negócio de ficar caçando os atributos dos monstros que você tá matando, né? Bom demais. Ah, vou salvar aqui. Tchau, tchau.